Música Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço O tema deste vídeo de hoje é o seguinte Vendedor comercial de rádio que não consegue anunciante perde o emprego Eu quero falar desse tema, desse vídeo de hoje Eu estava pesquisando pela internet e não tem ninguém falando nada sobre vendedor comercial de rádio E aí, já que eu trabalho nessa área, eu sou vendedor comercial de rádio online e rádio comercial há 20 anos Eu resolvi falar desse tema, porque quando alguém pesquisar no Google sobre esse assunto vai encontrar o meu vídeo Então tudo que eu vou falar aqui é através da minha experiência de 20 anos como vendedor comercial Então eu posso te afirmar o seguinte Eu quero te falar também o seguinte, que no finalzinho do vídeo, para quem tiver paciência de ficar até o final do vídeo Eu vou passar uma dica como o vendedor comercial pode conseguir vender propaganda Mas no finalzinho do vídeo, mas no finalzinho do vídeo Então é o seguinte, geralmente as emissoras de rádio, eu vou falar através aqui do interior, da experiência que eu tenho aqui no interior de Goiás Quando contratam um vendedor comercial, eles fazem ali, tipo assim, eles dão 3 meses de prazo Para poder o vendedor comercial ver se ele vai dar certo naquela empresa, naquela emissora de rádio E aí durante 3 meses, o vendedor comercial, ele está sendo testado ali Porque se durante 3 meses ele não conseguir nenhum anunciante Ele não consegue vender propaganda, não traz nenhum anunciante, nenhum patrocinador Geralmente a emissora de rádio, ela descarta aquele vendedor comercial Porque acha que ele não tem competência para o cargo Então você, meu amigo, minha amiga, que quer ser um vendedor comercial de sucesso Acompanhe o vídeo até o final, porque no finalzinho eu vou passar uma dica Como você pode vender como vendedor comercial As emissoras de rádio, pelo menos aqui no interior goiano Elas costumam dar alguns brindes para o vendedor comercial Para poder incentivar o vendedor comercial Por exemplo, o vendedor comercial que vender mais durante o mês Ele pode ganhar um caixê extra Ou pode ganhar um brinde extra Algumas emissoras de rádio aqui no interior goiano Elas fazem isso Para poder incentivar o vendedor comercial a vender Então o vendedor comercial é aquele profissional Ele não fica dentro da emissora de rádio Ele vai lá apenas para poder fazer alguma coisinha e vai embora O trabalho dele é na rua É visitando clientes É visitando os comerciantes da sua cidade Quem são esses comerciantes? O dono da loja de tecidos O dono do supermercado O dono do posto ou dos postos de gasolina Eu falo posto que de repente ele tem apenas um posto de gasolina Ou ele pode ter postos de gasolina Vários postos Então, esses comerciantes O vendedor comercial tem que estar ali Conversando com ele Porque a função do vendedor comercial É levar esse comerciante para a emissora de rádio Porque assim que a emissora de rádio ganha dinheiro Ela ganha dinheiro através dos anunciantes Então, o vendedor comercial Ele tem que ter aquela habilidade Para poder sempre estar levando Novos anunciantes Novos patrocinadores para a emissora de rádio E assim ele vai ganhar a comissão Geralmente, pelo menos aqui no interior goiano O vendedor comercial ele ganha porcentagem Ele pode ganhar 20%, 30% e até 50% Quando ele levar um anunciante para aquela emissora de rádio Então, o seguinte Você que vai começar como vendedor comercial Tenha cuidado Porque se você ficar 3 meses na experiência E não conseguir vender Não conseguir levar nenhum patrocinador Para aquela emissora de rádio Você pode já ser demitido Porque o gerente da emissora de rádio vai falar assim Esse vendedor comercial Ele não tem capacidade para poder trabalhar Porque ele não vende Não dá conta de vender Tá certo? É o seguinte Você sabia que com a minha experiência De mais de 20 anos Como vendedor comercial Eu criei o audiobook Como conseguir anunciantes para a sua emissora de rádio Esse material é um material totalmente digital Através desse material Eu já ajudei dezenas de proprietários de web rádios Que não tinham patrocinadores a conquistá-los No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link do audiobook Como conseguir anunciantes para a sua emissora de rádio Adquira já E vamos nos encontrar do outro lado O lado dos vencedores Você sabia que com menos de 10 reais por mês Você pode tornar-se membro aqui do canal Elan Sérgio E ajudar esse canal a melhorar A ter uma câmera melhor Um microfone melhor Um cenário melhor Clique no botão seja membro E ajude esse canal a crescer Os membros desse canal vão ter certas regalias Como vídeos exclusivos para membros Lives exclusivas para membros É lógico que todo o nosso conteúdo Vai continuar grátis para o grande público Tá certo? Vamos lá Então eu quero passar uma dica aqui Para você que é vendedor comercial Você arrumou o seu emprego de vendedor comercial E está numa experiência de 3 meses E precisa vender Então, primeiramente Tem uma boa aparência A boa aparência Não é necessário você ter roupas novas Mas ficar bem limpinho A roupa, a camisa passada A calça bem passadinha O sapato limpo Bem limpo Lavado Você vai chegar em um cliente com o sapato sujo Aqui no interior goiano Quando a pessoa fica com o sapato sujo Ou o pé muito sujo Fala assim Vem ali o pé de tod Então, não seja um pé de tod Tenha o seu sapato limpinho Pode ser até que o seu sapato esteja velho Mas se não estiver furado Não tem problema Você lava ele bem lavadinho Não tem problema Mesmo que a sua camisa não seja uma camisa nova Você deve mandar a sua esposa Ou sua mãe Ou sua irmã Quem que seja Passar as suas roupas Para você ter uma boa aparência Com a boa aparência Você pode sim procurar os comerciantes da sua cidade E chegar e conversar Não tenha medo de conversar O que faz um vendedor comercial não vender Pode ser aquela vergonha, aquela timidez Você chega para ele Mesmo que você seja tímido Eu também sou tímido Mas você tem que vencer essa barreira da timidez Você vai chegar para o cliente Ou o empresário E falar Eu sou fulano de tal vendedor comercial da Rádio E eu vim aqui para poder oferecer Para a sua empresa Para que ela possa divulgar Na Rádio tal E aí você vai conseguir Alavancar o seu negócio Então você meu amigo Que é vendedor comercial iniciante Você tem que tomar alguns passos Para poder conseguir vender Primeiro Saia da cadeira Saia do sofá Levante Vamos à luta Vamos procurar os comerciantes Da sua cidade Porque se você ficar só deitado No sofá Querendo ver Só ficar assistindo Netflix Aí você não vai vender Nos três meses Da sua experiência Você vai acabar Sendo demitindo Porque você não conseguindo vender nada O gerente da emissora de rádio vai falar Esse vendedor comercial não vai agregar nada Porque com três meses Ele não vendeu Ele não vendeu nenhuma propaganda Não trouxe nenhum anunciante Aqui para a emissora de rádio Então eu não vou querê-lo Vou demití-lo Então por isso É muito importante Saia da cadeira Saia do sofá Saia da sua zona de conforto E vá à luta Correr atrás dos anunciantes Correr atrás dos patrocinadores Se você gostou do meu vídeo Deixe o seu like positivo Comente, compartilhe Espalhe esse vídeo pelas redes sociais E inscreva-se aqui no meu canal do YouTube Inscreva-se já